Bem pessoal, desde o adolescente que eu gosto muito de luzes, eu gosto muito de brilho, de luz Sou muito inspirado em relação a luz, a brilhos, essas coisas assim Eu acreditava que deu pra você perceber, não é isso? Cara, eu conheci você, você não tinha carro, você andava de Uber, andava de metrô E quando você precisava muito de um carro, você pegava o carro do seu sogro Hoje você tem o privilégio, através do seu trabalho, você tem a satisfação de poder realizar sonho E você realizou o sonho que era ter um Honda Civic Quando você dividiu comigo e falou assim, Renato, eu queria ter um Honda Civic vermelho Eu falei, não, pode deixar Entrei em contato com a Motors Wash Falei assim, vamos envelopar esse carro vermelho de acordo com o sonho do Maurício Vamos abrir aí pra ver Vamos lá Obrigado, cara Estou ansioso, velho Aí, Maurício, que porcaria de vermelho e coisa nenhuma Não combina com você vermelho, combina esse rosa-choque aqui, ó Pantera cor-de-rosa na área Não, chega na academia com os capuzes de carro pra cá, Maurício É, põe aqui, Maurício Você dirigindo ele, seu sonho Para, 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 para Acabou Ai, mano Mas não é vermelho, vermelho tudo não tem isso Você tem um carro exclusivo, cara Tem, sim, exclusividade Vou escrever, mas é uma aroma Já manda pro toque Agora deu caralho mesmo, viu Quem é uma X6 branca? Um Porsche Shark Blue perto do Civic Pantera cor-de-rosa? O que é isso? Eu não acredito Me ferrei, amigos O que é isso? O que é isso? Se for mandatório, ele vai te ajudar. E depois, Chris, você leva o caminho. Ele é o pior poseiro na classe. O que está ajudando? Sim, sim, sim. Você vai te dar a sua direita? Você está jogando com malícia, né, boy? Vamos lá, vamos lá. Fudeu, pegou, isso é um filho da p***, rapaz. Pega tudo e funciona com esse cara. Esse cara é foda. Ele é diferente, velho. Tudo com f*** funciona. Nunca vi uma porra dessa, não. Olha a carinha dele, mano. Olha a carinha dele. Hoje é um dia muito especial para a nossa Academia Cavalos. Eu tive o humilde prazer de receber esses dois monstros aqui, mano. Giga e Big Jeff. Você está ligado que a galera aqui da minha cidade não está acostumada com os caras grandes igual vocês, né, mano? Então está todo mundo aqui pulgado. Pulgado. Porque a referência de cara grande aqui é só o cavalo. E o cara, numa hora, o cara ficou meio desconfiado. Entendeu? Só que é o seguinte, pô, o Renato Cariano que ligou. E eu liguei sério, ele não me conhece pessoalmente. Falei, tudo bem, querido, ó. O Maurício pediu para trocar a cor do carro. Ele não quer mais vermelho, quer rosa. Caralho. Tem certeza que o Renato quer rosa? Rosa estranha ainda. Calma, não é pra ele. Não, só que é o seguinte, né. O bichão aqui o pai sabe convencer, né, velho? É bom de língua. O Muxibói. O que é isso? O que é isso? A galera é polinesa mesmo. Aquela tarina ali. O pai é... O pai é bom de conversa, tá? Ele gosta. Estava afim de comer uma coisa gostosa, mas sem sair do fogo? Calma, calma, que não é isso que você tá pensando, Maris. Tô falando das barrinhas de proteína da Bold. Que além de se encaixar muito bem na sua dieta, tem um sabor maravilhoso. Corre lá no site da Bold e adquira já a sua. E detalhe, utilizando o cupom aqui do canal, você ainda ganha um super desconto. Então corre lá. Primeiro link da descrição. Eu tenho fama de showwatch de... ...porrada no quadril. Isso é a carinha. Já avisei que vai dar merda isso. Hã? Hein? Fim de semana começou. Eu já tô ligado. Pode ficar tranquilo, irmão. Eu sou casado. Olha a carinha dele. Deixa suruba no barco. Curte aí, paisão de boa. Eu sou casado. Muitas me chamando pra fumar um baseado. Eu nem fumo, irmão. Eu sou casado. Se tu não entendeu, eu repito o recado. Vou ficar em casa, irmão. Eu sou casado. E agora vamos encher esse aparelho. E aí, Big Jeff, coloca quantos pesos pra aquecer, mano. Peso que você tiver na academia. Peso que eu tiver na academia. Peso que eu tiver na academia. Peso que eu tiver na academia. Caralho, mano. Tu é bravo. Porra. Vai faltar peso na academia aqui. Acabei com a academia do cavalo. Ninguém vai treinar mais. Peguei todas as anilhas aqui do santuário, mano. Só sobrou as de 5kg. Eu achei que eu tinha mais anilhas aqui, Cavalhos. Mas, pelo jeito, não é o suficiente ainda pra receber esses monstros aqui. 40, 80, 90, 100. 110, 120, 130. 180, 495. Quase meia tonelada. Só falta 5kg. Pega 5kg pra dar meia tonelada aqui. Eita porra. Esse cara é foda. Eu sou extremamente viciado em mulher e em refrigerante. Como faço pra largar desses dois vices terríveis? Pois um me deixa sem dinheiro e o outro me deixa doente. Por exemplo, pra largar a mulher você pode começar a dar a bunda. Vai começar a trocar, é normal. Então, ele é? É. E o refrigerante pode trocar por água? É duas trocas. É. Ou seja, dar a bunda e beber água. É normal. Não, você... Ué. É um jeito, né? Cara, que isso. Eu tô aqui pra solucionar o problema do cabra. Tamo aqui sugerindo pra você. É só sugestão. Senhor, desiste, senhor. Não, não, velho. Falando a moral ainda. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.